Vou começar por pôr uma questão. Praticamente 30 anos depois da nossa integração europeia e da aplicação dos quadros comunitários de apoio e da política de coesão e dos fundos estruturais, com vista a atenuar os desequilíbrios regionais, eu tenho aqui a questão dos desequilíbrios regionais que nós conhecemos, conhecemos os desequilíbrios regionais do nosso país, conhecemos o mapa da distribuição da população que está aqui à esquerda e o do PIB per capita, este é em 2009, considerando Portugal a média do país 100%, o preto é o valor entre 150% a 169% da média nacional, o cinzento ainda está acima do borderline, o 100% é o tracejado mais apertado e o tracejado mais largo, portanto significa que estas regiões têm um PIB per capita entre 54% a 75% da média nacional, assim conseguem ver aqui? Portanto, são os desequilíbrios que nós conhecemos, este Portugal que nós conhecemos e que os desequilíbrios no produto são ainda mais acentuados que os próprios desequilíbrios na população. Eu trouxe alguns exemplos do que se passa no Sul da Europa, retirados de um trabalho que estou a fazer precisamente para o Sul da Europa, porque o Sul da Europa partilha de uma série de características que agora também se tem, com esta crise também se tem evidenciado. E portanto, aqui usando as mesmas classes, as mesmas cores, Portugal ainda aparece mais, com os desequilíbrios mais acentuados e com desequilíbrios mais dramáticos, quando comparado no contexto do Sul da Europa com os seus vizinhos, Espanha, Itália e Grécia, em que só emergem, só se destaca a região de Lisboa e do Algarve, basicamente. Ora, sabendo que no princípio da integração europeia e no lançamento dos primeiros quadros comunitários de apoio, entre 80 e no final dos anos 80, e nos princípios dos anos 90, registrou-se alguma convergência, registrou-se algum upgrade global do país, nós conhecemos esse upgrade global do país e das regiões globalmente, e também alguma convergência, mais ao nível dos países do que ao nível das regiões. Portanto, a nível das regiões, não só não se atenuaram como se foram agudizando, por um conjunto de razões, entre as quais os efeitos centrípetos do processo de integração, a concentração das atividades económicas e dos segmentos mais amontantes, as cadeias de valor, aqueles que geram, que controlam as próprias cadeias de valor, nas regiões centrais da Europa, nas grandes cidades e nas áreas urbanas e industriais do coração da Europa, a falta de mobilidade das populações, o fim do declínio do emprego agrícola no Sul da Europa, todo um conjunto de fatores que nós conhecemos, a ineficiência da política de coesão, temos sempre que o reconhecer, e também, e isto é um modelo que se evidencia muito no Sul da Europa, uma proteção artificial de algumas regiões. Há todo um conjunto de regiões que nós conhecemos no nosso país também, e que existem, ou conseguimos encontrar, de forma, que são um grande segmento em toda a Europa, que foram artificialmente protegidas, muito por políticas locais, que muitas vezes ligadas até a formas, como é que lhe diz, pronto, foram protegidas aquelas economias artificialmente, à custa basicamente de transferências do governo central. Portanto, os políticos locais e opinião pública foram exigindo transferências do governo central para a criação, sobretudo, de emprego público, como uma forma de ultrapassar a sua falta de competitividade e a sua integração numa economia globalizada e integrada internacionalmente. Portanto, estas regiões foram mantidas artificialmente, um pouco isoladas, não foram lançadas na concorrência global, e, portanto, uma vez entradas em crise, afundam-se terrivelmente. E nós temos situações dessas em algumas das regiões do país. Portanto, por um lado, esta situação, no caso, portanto, globalmente no sul da Europa, em relação a Portugal especificamente, portanto, eu tenho aqui alguns valores, também não é muito importante, em relação a Portugal especificamente, nós podemos lançar esta questão. Como é que Portugal, se... Isto era o meu raciocínio, o meu argumento, partiu desta hipótese. Vamos analisar de que forma é que Portugal se inseriu na divisão internacional de trabalho em três momentos históricos. Nas vésperas do 25 de Abril, portanto, no fim da ditadura, nas vésperas da integração europeia e, atualmente, ou depois da aplicação de dois ou três quadros comunitários de apoio. E o que nós conhecemos, o nosso atraso estrutural e a forma como nós nos integrávamos durante o fascismo na divisão internacional de trabalho, conhecemos, é estudada e sabíamos quais eram as nossas fragilidades e de que forma é que nós nos estávamos a inserir e o processo de industrialização dos anos 50, tardio, etc. A partir do momento em que entrámos na União Europeia, qual foi, portanto, de que forma é que se processou essa inserção na divisão internacional de trabalho. Portanto, o que é que fazíamos, o que é que produzíamos, como e aonde, como vivíamos, de que forma funcionava o Estado Social, de que falou já o professor Avelas Lunes, como é que isso foi funcionando e como éramos em termos de capital humano. Porque, por trás de todo este meu argumento, há aqui uma questão de fundo, que aliás era o modo da minha fala, e que era a relação entre o capital humano e o upgrade regional. Ora, tendo nós assistido a um forte esforço de qualificação dos portugueses, sobretudo nos últimos anos, de forma mais evidente, mas a canalização, inclusivamente, de grande parte dos fundos comunitários para a formação e para a qualificação dos portugueses, sabendo que o próprio ensino secundário, básico e secundário, tem aumentado a sua eficiência, tem revelado uma maior eficiência, que tem havido um maior, houve um alargamento do acesso ao superior, tem havido uma qualificação global dos portugueses muito intensiva, a pergunta é, como é que isso não foi possível, não captou, não foi suficiente para captar atividades correspondentes a esse nível de qualificação dos portugueses, antes, pelo contrário, temos de ainda assistir a um cada vez maior fuga de diplomados para fora do país. Portanto, havendo essa ligação entre o capital humano e, eu acho que também já estou, eu não resisti meias horas, mas para não me alongar muito, portanto, na questão de enquadramento teórico, temos assim, da ligação entre o capital humano e as atividades económicas, portanto, ao contrário daquilo que seria expectável, de um upgrading da economia do país ao encontro da nossa, da qualificação dos portugueses, registrou-se precisamente o contrário. Não só não temos, não só não temos, não houve essa capacidade para atrair atividades de maior valor acrescentado e de uma exigência em melhor qualificação, como, portanto, subaproveitou-se essa qualificação, como todo o modelo de desenvolvimento do país assentou no reforço das atividades mão-de-obra intensivas, numa, aquilo que eu poderia chamar quase numa, debaixo do argumento demagógico da globalização, digamos assim, aceitou-se, aceitaram-se fluxos de capital estrangeiro de forma inquestionada, porque criavam emprego de imediato, porque davam uma falsa ilusão de uma forte industrialização e da produção, mas que se vieram a revelar fatais em algumas áreas e globalmente para o nosso país. Portanto, a partir dos anos 80, 90, todos esses fluxos de capital estrangeiro, de uma forma dominante, destinaram-se à criação de emprego desqualificado, de um reforçar dos segmentos mais baixos da cadeia produtiva, de atividades de baixo valor acrescentado, não houve um controle, não houve um upgrading, digamos assim, funcional da nossa economia, portanto, houve um upgrade tecnológico, houve realmente uma criação de fábricas, construção de fábricas mais modernas, máquinas mais modernas, processos produtivos mais avançados, mas baseados em mão de obra intensiva desqualificada. E é isso que acabam por mostrar o cenário, as visões que nós temos do país neste momento e no quadro da Europa, mostram isso mesmo, o nosso atraso, inclusivamente o sul da Europa, embora o sul da Europa partilha de algumas características comuns, eu vou passar aqui só rapidamente 3 ou 4 slides que mostram esse nosso periferismo e algumas das nossas regiões para lá do periferismo, para depois me focalizar com um par de números sobre a região norte, uma vez que a região norte também era uma das regiões que era a região mais industrializada do país. Neste mapa o que temos, sempre com as mesmas classes, que é para todas as regiões serem comparadas e os pretos são sempre os, pronto, as áreas a preto, neste caso a castanho escuro, são o melhor e o claro o pior, portanto, é sempre de bom para mal, do escuro para o claro. Aqui temos, por exemplo, a população que tem 17 anos, e os estudantes com 17 anos, desculpem, como percentagem da população com aquela idade. Ora, seria de esperar, como vemos aqui no norte da Europa, a Galiza, a Galiza, o País Basco, até Castilha-Leon, não é Castilha-Leon, esta nota é Castilha-Leon, é, têm valores entre 92,5% e 106%, quer dizer que até têm mais estudantes do que a percentagem da população por causa da imigração, mas são áreas onde a população com 17 anos está onde devia de estar, que era dentro das escolas. E reparem como a região norte aparece um valor, no Porto de Portugal tem um valor muito baixo, as únicas regiões que acompanham essa tendência são a Lisboa e o Algarve. Aqui temos os estudantes do ensino superior como uma percentagem da população de 20 a 24 anos. Portanto, aqui a importância do ensino superior, é onde mais ou menos aparece iluída, mas quando vamos ver a percentagem de estudantes do ensino superior no total da população, reparem o nosso cenário, é Lisboa e o deserto. Aqui temos, da população potencialmente ativa, entre 25 e 64 anos, a população cujo nível mais elevado, a população, desculpem, que atingiu como nível mais elevado da sua qualificação o ensino secundário inferior, neste caso deve ser a nona classe, o nono ano. Reparem, aqui aparece Portugal, escuro, quer dizer, é o máximo, mas pelas piores razões. Quando já todas as regiões, incluindo, portanto, mesmo no sul da Europa, onde há um grande déficit, mesmo regiões como a Andalusia e outras regiões, também regiões borderline, não registam uma situação deste tipo. Já houve um upgrade em um mundo superior. Aqui é a mesma coisa para a população que atingiu o ensino secundário de cima, portanto, 12º ano, ou seja, a população ativa que tem o 12º ano. E quando avançamos para a população ativa que tem o ensino superior, estamos aflados de 2011. Mais uma vez, vemos o nosso afastamento, não só à média europeia, como aos próprios cenários do sul da Europa. E o dramático é a situação. Como é que, depois, todo o esforço que se fez na qualificação portuguesa, que não só não é aproveitado na sua base económica, não encontrou um modelo económico que fosse encontro dessa formação, porque as políticas seguiram esse modelo de periferismo, como não sequer nos está, entre aspas, a surtir efeito, digamos assim. Então, é normal que encontremos numa região como é a região norte, assente ou muito dependente do... cuja base económica está fortemente dependente das atividades industriais caracterizadas por uma forte mão de obra intensiva, em que temos um emprego a diminuir, e estamos a falar, a comparar entre 2011 e 2012, menos praticamente 5% do emprego no ano, uma aumenta taxa de desemprego de 14% para 17,8%, portanto, tem uma taxa de desemprego de 18%, e todo um conjunto de indicadores de degradação económica e social. Vemos a taxa de desemprego a subir aceleradamente acima da taxa de desemprego do próprio país, por níveis de instrução, naturalmente, com ensino superior, têm sempre a probabilidade de uma pessoa com ensino superior entrar no desemprego é inferior aos outros, mas há aqui uma curva vermelha que cresce muito do secundário e do pós-secundário. Isto era um conjunto de... peço desculpa de não ter, se calhar, organizado as coisas para usar bem o tempo, mas um pouco os cenários, temos que olhar para os cenários atuais, para a situação que está, e perguntar como é que chegámos aqui, que políticas nos levaram aqui, iludindo-nos, portanto, no fundo o meu argumento de fundo é um pouco este, como é que à custa de, portanto, a partir deste aceitar os grandes fluxos de capital estrangeiro para a criação de emprego desqualificado, com uma falsa ilusão de um desenvolvimento industrial e económico, e uma política que confundiu, que confundiu não, que privilegiou o crescimento económico imediato com determinadas prioridades, em detrimento de uma política distributiva e de real desenvolvimento do país. Então, o que é que nós podemos, que cenários perspetivos podemos antecipar, quando isto agora se passa dentro de um grande cenário de crise e de falta de dinheiro? Como podemos inverter as tendências atuais e como podemos impedir um cenário que também se vislumbra, e eu agora ia pegar um pouco no que o professor Avelos não nos disse, da questão do ensino profissional, com um discurso que agora nos está a empurrar para o que se está a perspectivar, que é um downgrading também da qualificação dos portugueses. não porque haja doutores a mais, como se diz, mas porque afinal, à custa de dizer, afinal, nem temos doutores a mais, então já não precisamos, vamos ter o perigo que há num discurso deste tipo. Portanto, como podemos inverter esta situação e como poderemos dinamizar a nossa base económica e não aceitar políticas demagógicas, é uma palavra um pouco forte, mas temos que compreender, portanto, no fundo precisamos todos nós de perceber bem as políticas para as podermos aceitar ou discutir. Obrigada. 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 Obrigada.